Fala aí, tropinha, tudo bom com vocês? Tudo bom, vocês já acharam que... Quer dizer... Ó, tudo, pera aí, vou achar tudo de novo. E aí, fala aí, vocês já acharam que free-free, tudo bom com vocês? Eu tô muito bem, cara. Eu tô mais do que... melhor do que bem... Que bem mais do que melhor, tá ligado, tropa? Botei uma musiquinha aqui pra o vídeo não ficar muito chato. Botei uma musinha assim pra... Se vocês estiverem escutando aí, coloca aí nos comentários aí, tropa, que eu quero saber muito se vocês estão se escutando. Mano, eu tô trazendo o vídeo aqui de novo de free-free-free-free-free-free-free-free-free-free, mano. Mano, eu acho que agora eu só vou trazer vídeo de book, vai. Porque quando eu vou gravar vídeo, jogar com os quatro, alguma coisa... Mano, eu só tava trabalhando com o cão, dude. Mano, eu tô deixando assim pra mim e comprar um celular mais melhor, mano. Aí quando eu comprar, né, eu vou trazer vídeo de jogar com o que há, daí é só esse... Mano, tu é doido. Então, tropa, já deixa o seu like aí que vai que... Que é o seu like, mano. O seu like e você não sabe como é que é importante pra mim, mano. Então deixa o like aí, véi. Aí pode ser que eu cumpra o celular pra nós, véi. Pra vocês, né, depois que eu faço gravações aí mais melhores, qualidade mais melhor. Só que, mano, o jogo janta dois coros mesmo. É muito ruim, mas, mano, eu tô reclamando de boca cheia. É, de bucho cheio. Por causa que tem um... Tem várias pessoas que querem ter um celular e não tem. Mano, a gente tem que... É, velho, não sei o que dizer, cara. A gente tem que... Ah, velho, eu esqueci, não. Esqueci o nome, valorizar o que é que a gente tem, mano. Porque aqui um dia você pode perder essa coisa e você pode se sentir arrependido, cara. Então, mano, eu tô reclamando de boca cheia, cara. Mano, eu tava jogando com outro carinha aqui, né. Olha aqui, tu, ó, o pacote do Alok. Ele mandou já um pedido pra mim, doido. Cara, tem um pacote do Alok. Deixa eu botar aqui, é esse. Tem quatro pessoas aqui, doido. Oxi. Olha o outro cara vindo agachando. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui. Ai, menina, mano. Meu Deus, cara. Eu não vou dar um pedido pra mim. Ah, acho que é por causa que eu sou gemado. Eu não vou dar um pedido. Nossa, seu doido. Pare até de... Ver vocês três. Bora. O que é que é que ela quer, doida? Essa menina doida. Essa menina doida, rapaz. A menina... Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui. Vai dançando aqui, doido. Deixa eu botar aqui. Eita, pega. Tá todo mundo quitando. Tô quitando. Ai, morre. Tá todo mundo quitando. Vocês viram lá e caem nos rebaixos, mocha. Ai, tropa, agora bora falar a verdade. Deixa eu botar aqui a música. Ai, tropa, agora não vai ser mais ruim, não, doida. Os carinhas vieram querendo a visagem comigo, doida. Ai, tropa, deixa eu botar aqui. 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 Ai, não, o grupo do Liddy foi... Não. Vai dar pedida aí pra mim, tropa. Tá, pega. Só sei que eu vou aceitar, pode ser até outra pessoa. Eu acho que o diabo foi agora. E deu na box desses caras, doido. Mano, pode ser que eu traga aqui um bug aqui, porque os caras mandaram pedir lá, aceitaram lá pra puxar pro leite. Mano, eu pensei que era só pra... Só pra... A equipe dois de chubãs. Mano... Mano, eu esqueci o link deles, doido. Mano, só sei que eu vou chamar meu primo aqui. Aceita, moço. Rapaz, esse Widow, querido, preto. E aí, Widow, tô gravando um vídeo aqui no meu canal, doido. Bom, vou jogar um treinamento, mostrando os bugs pra ele. Tô gravando um vídeo no canal. Hã? Widow. Eu, Widow, tô gravando um vídeo no canal, doido. Widow. Meu filho do céu. Eu tô gravando um vídeo aqui no canal, aqui, Widow. Widow, tá me escutando, doido? Fala em alguma corrida, doido. Fala em alguma corrida. Bom, vou botar uns bugs pra eles. Mano, esses bugs aqui eu já fiz com o meu primo e toda a gente tava fazendo. Mano, do nada. Chegou dois, três caras lá. Me chamando para... Para mim, para mim, e depois me chamou para... Eu, para o Bob. Aí eu fui. Aí do nada, tava me chamando depois de fazer um grupo. Aí sim, hein? Tropa. Vou mostrar que um bug aqui doido. É, eu, Widow, o meu primo e o Zé. Chegou um bug, cara. Mano, o primeiro bug, cara. Mano, eu segui ele bem, mano. Hó. Hó. Mano, o meu discurso vai ajudar muito a fazer esse bug. Peraí. Trapa, nós vamos lá saman com o búgum sem ontem. É isso aí. 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 É, é. E aí? E aí? É um bom prazer. E aí? É um bom prazer. É um bom prazer. É um bom prazer. Deixa só com a mala e você vê que deita. Aperte a tirar e aperte entrar na mão. É um bom prazer. Já veis quão sãnum cá. E aí? Óssi... Óssi! Óssi! Santa bálsa? Óssi! 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 Mjönnir! Ó, gámaru a sua? Svo e sér. Ó, denom fíng neynta hafi. Ó, gámaru neynta svo. Ég vei mér. Nei! Hvað var það? Ég var það sjá. Mitra, hvað var það mér? Lá, við það var í það. Má, búinn var sá þú búinn ekki þeir. Að þessi nú, að gera það við það í? Þú fítt eitt að líf. É um kannski a trafí e peguei, vóssu língu bota bensi hérna, vei? É, vóssu virgir ó. É, é, perta ekki reita, vóssu tein fíkar bífverkni á lugar. Vóssu tein fíkar ósinn á sinó buggin á fórsórum. Það fíktu ekki að það pergúnta sem fíta að mig. Ég reyndi konceika, reyndi garra góið. Ég veitita, ég veitita að sjó. Vóssu teinu að koncegir það anna. Það sem reyndi við mikið á importanum. Það hún tekið það úr gætið á mig. Ég sem að verða ekipað þetta. Það er að segja, hvað er það meginn? Nú að þið verða loginn, nú værið að segja. Það segum pánu að segja að kjóði í þjó. Ég teinta í hann, nú væri að segja. Og þá er vissi ekki með þú, Það er að segja. Ég, hún er að segja, hún er að segja. Ég er að segja, það er að segja. Þú bánu, þú fólverðist, fæsta að þetta og svara. E tchau! Falamos por vocês, Tropa.